Música O grupo de artes cênicas Caertas de Bonfim Paulista irá apresentar a peça O Santo Milagroso no Teatro Municipal de Ribeirão Preto. Dois amigos, um padre e um pastor evangélico, são envolvidos em uma trama cômica trazendo uma confusão entre os fiéis desses dois líderes religiosos. Qual o objetivo do grupo hoje, já que começou jovem e hoje não são tão jovens? O objetivo sempre foi passar uma mensagem evangelizadora e fazer um trabalho beneficente. A gente leva o nosso trabalho para as entidades e para as paróquias que solicitam o nosso trabalho. Quem é o autor dessa peça? Lauro César Muniz, desde a década de 60, ele conhecendo o grupo, nós solicitamos uma autorização para que fizesse as adaptações que permitissem a apresentação em um ambiente de teatro, como será agora em 11 de agosto, mas que também tivéssemos condições de apresentar isso para as entidades, paróquias, de uma maneira adaptada, de uma maneira simples, de uma maneira em que o cenário e figurino tenham condições de atingir a todo e que a mensagem seja realmente passada no intuito da evangelização. Recentemente vocês fizeram essa peça para a Associação de Cegos, a AD Virpe, aqui de Ribeirão Preto. Como foi isso? Foi desafiante. Nós tivemos a proposta da AD Virpe, na pessoa da Marlene, para que nós apresentássemos para pessoas que não enxergassem. A princípio assustamos, mas percebemos que a visualização, a mensagem religiosa, ela pode ser e deve ser divulgada de maneiras mais condizentes possíveis. Então tivemos a adaptação, fomos ensinados a dar as dicas para que esses deficientes pudessem imaginar. Então foi um texto legal, há uma apresentação inicial, eles nos reconhecem pela voz, foi gratificante, apesar de desafiador. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.